Para quem é militante, para quem conhece a luta social, a deputada Janira merece todo o respeito. É uma lutadora de longa data. As acusações são importantes, são graves? São. Mas eu, a priori, ainda não acredito. Porque os denunciantes tentaram extorquir a deputada. Os denunciantes tentaram vender um suposto dossiê. Os diálogos que eu li no jornal e vi na televisão caracterizam o que chamam no mundo jurídico o crime de ensaio. Prepararam uma discussão que pode ter sido uma discussão em tese. Não para concretizar o fato, mas discutir em tese a forma de perpetração de um ato delituoso. Mas o ato delituoso foi perpetrado? Não sei. Eu também quero conhecer a documentação. É um caso tão grave que não pode ficar ao sabor ou do corregedor ou do Conselho de Ética. Cada um parlamentar tem que conhecer a documentação. A documentação não pode ficar oculta nas mãos de um ou nas mãos de outro. E não é verdade que esta casa haja com rigor em todos os casos. É claro que nós compreendemos politicamente as razões do ódio ou da reação. Porque é isso mesmo. Uma deputada ou um deputado ou um partido que se caracterize pela denúncia, quando a denúncia se volta contra ele, a reação é proporcional. E é assim mesmo na política. Não há o quê? Não há surpresa em relação a isso. Não há surpresa. Mas, e nem vamos invocar, até poderíamos, um tratamento igual a outros casos anteriores, que já foram sepultados nesta casa. Não vamos, porque a questão política que prevalece é que, de repente, quem denuncia e depois venha a ser denunciado, mereça todos os rigores. É assim mesmo na política. Conclusão, senhor. É assim mesmo. Mas, então, a priori, não acredito. Vejo a possibilidade de um crime de ensaio, pela forma como tudo foi conduzido. Mas, a casa tem realmente o dever de apurar. Eu sei que é impossível apurar com isenção. A apuração não será isenta. Precisamos lutar muito para que seja minimamente isenta e não se transforme num instrumento de vingança. Uma vingança torpe, se não se basear na verdade. Já será uma vingança. Mas será torpe se as provas forem manipuladas. Então, senhor presidente, primeiro, vamos distinguir as coisas. As manifestações na rua, com ou sem máscara, são manifestações contra o governo. Nenhum episódio vai absolver um governo que tem um governador sob prisão domiciliar. Não pode sair de casa. Quem está sendo condenado nas ruas é o governo. E esse caso específico, lamentável sobre todos os aspectos, esse caso específico vai ser realmente alvo de toda a atenção. Mas a atenção, eu pessoalmente estarei aqui, talvez junto com outros parlamentares, para exigir uma investigação isenta. Mas, a priori, confio na deputada Janira, vejo nisso um crime de ensaio e vamos ver se o ódio que é inerente à política não prevaleça diante da democracia. Muito obrigado. Deputado Marcelo Freixo, foi citado pelo deputado Domingos Brazão. Três minutos depois eu vou seguir a pauta e retorno com os outros inscritos. Obrigado, presidente. Serei breve. Presidente, é muito rápido. Eu só quero deixar claro que eu não sou desses que tem um cacique partidário e um cacique líder que depois de comprar o passe, determina o que eu tenho que fazer dentro do plenário, determina qual é a fala que eu tenho que fazer e como é que eu vou me comportar, às vezes de forma tão diferente de um tempo atrás. Mas, não sou desses que criam dificuldade para vender facilidade. Tem uma grande diferença, presidente. Então, nesse sentido, eu quero dizer que não adianta querer dizer que o problema do Rio de Janeiro é o pessoal. Nós sabemos que o pessoal incomoda, incomoda muito. Por isso, tem gente aqui que cumpre ordens daquele que detém passes. Mas, não importa, não vai atingir. Não adianta querer dizer que esse é um problema de todo partido. Nós tivemos um problema, assumimos o problema, falamos sobre eles e agimos. Fomos nós que pedimos a investigação nessa casa e fomos nós que nos pronunciamos. Nós agimos. Porque somos diferentes dessa velha tradição corrupta. Somos diferentes e isso incomoda. Isso não está só no pessoal, não. Isso está em diversos setores da sociedade e em gente muito correta em diversos lugares. Agora, fica muito claro quem está incomodado. E não adianta querer hoje desfocar a crise do governo Cabral para outros lugares. Não adianta. Não adianta hoje tentar dizer que no governo Cabral está tudo bem, que o problema é outro, cumprindo um papel lamentável que beira o ridículo. Que beira o ridículo. Porque a memória é muito recente de como se comportava aqui dentro. E agora cumpre um outro papel. É patético. É patético. Não tem moral. Não tem moral, não tem história. Para esse papel aqui, escolha um outro representante para isso. Porque isso não cola. Não. O que tem que ser investigado no Rio de Janeiro será de qualquer lado. E nós estamos aqui defendendo a investigação. Agora, o eixo da crise política hoje no Rio, não adianta tentar dizer que tem outro endereço. Não tem. É o governo Cabral. A presidência propõe a palavra. Não tem.